O Palmeiras mostrou superação e virou para cima do Fluminense ontem à noite em São Carlos. O tricolor das laranjeiras saiu na frente depois que Jean sofreu pênalti. O destaque do Flu no jogo, o meio ao Wellington, bateu com categoria deslocando o goleiro palmeirense. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense teve chance de ampliar o placar nesta bela jogada de Wellington, que fez fila na zaga palmeirense, mas foi parado pelo goleiro Borges. Sem muita criatividade, a melhor chance do Palmeiras na etapa inicial foi nessa cabeçada de Gilcinho. Mas no segundo tempo, o time do Parque Antártica mostrou a sua superioridade. Logo aos cinco minutos, falta na entrada da área e Luiz Felipe bateu colocada para empatar a partida. Com o apoio da torcida, a equipe Alviverde foi para cima e aos 36 minutos, Gilcinho fez bela jogada e bateu no canto direito do goleiro tricolor, 2 a 1. Acuado, o Fluminense levou mais um. Aos 40 minutos da etapa complementar, Afonso acertou esse belo chute de fora da área e marcou um golaço, 3 a 1, Palmeiras. Com essa derrota, o Fluminense volta para casa e o Palmeiras continua jogando aqui em São Carlos. Também, com essa torcida, parece que o time de Parque Antártica continua jogando em casa. Foi um jogo muito difícil, onde a equipe do Fluminense abriu o placar, mas graças a Deus fomos para o intervalo, o professor falou com a gente, ajustou a equipe, sabíamos que tinha competência para virar essa partida e foi assim, botamos a bola no chão e conseguimos virar a partida. E você acha que o apoio dessa torcida agora fica mais fácil continuar jogando aqui em São Carlos? Sem dúvida nenhuma, essa torcida é maravilhosa, incentiva, mesmo a gente saindo com o placar diverso, incentivou muita gente, isso aqui dá força para a gente entrar dentro de campo e lutar pela vitória.